O Salmo 31 O Salmista aqui fala de um momento de angústia, de luta, de dificuldades e ele usa a figura do castelo, de um castelo forte. O que ele está dizendo é que mesmo diante de todas as dificuldades ele se sente seguro. Nos tempos antigos, você deve saber bem, deve conhecer, nem que seja pelos filmes, as pessoas se abrigavam em fortalezas, fortificações, em castelos, então aqueles grandes muros, aquelas portas fortes, era a proteção que eles tinham contra pessoas que pudessem tentar assaltá-los. E o Salmo então diz que é em Deus que ele encontra esse castelo forte, essa segurança. Ele diz no versículo 3, Mais uma vez, a mesma figura de uma fortaleza, de um lugar onde você se sente abrigado. Você não precisa que tudo lá fora esteja em paz para poder ter paz. A paz vem quando você sabe que você está abrigado dentro da bênção de Deus, debaixo da presença de Deus. Aqui tem um outro aspecto que eu queria chamar a sua atenção. Ele não passava por luta somente porque havia inimigos, porque havia pessoas contra ele. Mesmo dentro de si mesmo, ele encontrava problemas. Em algum momento ele falhou, ele pecou diante de Deus, porque ele diz que tudo está acontecendo, a sua tristeza, as suas forças se debilitando. E ele diz, por causa da minha iniquidade. Então ele reconhece que não é uma pessoa perfeita, que ele tem pecados, tem situações que o afastavam da presença de Deus. Mas ainda mesmo sabendo que tinha erros, que tinha pecados, que não era perfeito, ele cria que podia receber a graça de Deus. E ele procura em Deus a força, procura em Deus o socorro, procura em Deus aquele abrigo que ele compara a um castelo, a uma fortaleza. Queria dizer para você que você pode hoje também olhar para esse salmo e receber essa mensagem. Você não é perfeito? Ninguém é. Você tem seus problemas? Coloque-os diante de Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, peça perdão a Deus pelas suas fraquezas, mas não deixe de crer que Deus é a sua fortaleza, o seu castelo forte. E ele termina dizendo assim, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Qual a diferença entre ele e aqueles opressores? Ele era um homem que invocava a Deus, buscava a Deus. Na sua imperfeição, ele reconhecia que Deus era Senhor, e buscava a graça e o poder de Deus na sua vida. Que seja assim também hoje na tua vida, no nome de Jesus. Que seja assim também hoje na tua vida, no nome de Jesus. Obrigado.